Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal e hoje vamos falar um pouquinho sobre as nossas dificuldades no relacionamento por eu ser autista. Mas antes de mais nada, a gente queria aproveitar essa oportunidade de agradecer a você que nos acompanha, que curte, comenta, que tá sempre aí conversando com a gente. A gente gosta muito de ter essa troca com vocês e estamos aqui pra demonstrar a nossa gratidão. É, tem sido muito bom esse engajamento que a gente tem tido. E somos nós que sempre estamos respondendo aqui no YouTube, todas as perguntas, indagações. Claro que não conseguimos fazer com todas as pessoas, mas de coração a gente agradece muito. Já passamos de 400 mil inscritos no canal. Então ter sido muito gratificante ver tanto que o nosso trabalho tem resonado tão bem com as pessoas, mas também saber que a gente tem esse apoio do lado de vocês. Então de coração agradecemos e vamos pra mais. Quais são uma das suas maiores dificuldades em ter uma esposa autista? Vamos lá. Boa pergunta. Eu acho que as pessoas hoje em dia estão conhecendo mais e mais sobre o autismo, né? E cada vez mais adultos estão sendo diagnosticados. Então é muito importante saber e conhecer sobre o autismo, sobre as suas causas, sobre os sinais. Mas assim, eu não diria que existe uma coisa que seja as dificuldades, mas eu acho que é muito o que vai pelo falso de entendimento meu, como esposo ou como cônjuge, mas ao mesmo tempo entender como eu posso entender do teu lado. Então eu acho que o autismo tem certas peculiaridades que muitas vezes acabam passando como se fossem, sei lá, frescura, ou como se fosse... Exagero, algo ruim, né? Isso. Então isso acaba caindo em cima de mim como um cônjuge que às vezes realmente não tem o estendimento. Então o que é de ruim, digamos, nunca de uma forma negativa, mas o que eu vejo que a gente tem que... O trabalho em termos de comunicação tem que ser, tipo, triplicado, porque muitas coisas... Você fala uma coisa, você deixa entender uma coisa, que é completamente daquilo que eu entendi e fica nesse bate e volta assim que nunca é saudável, né, pra nossa relação. E eu acho que uma das coisas que dificulta pra mim também em relação a essa questão de comunicação, porque ao mesmo tempo que pra ele é difícil, essa comunicação, pra mim como esposa e como esposa autista, é difícil também. E eu vim de uma família que tem muitos autistas, e que a comunicação já era difícil antes. Então não foi algo assim, ah, nossa, minha família super se comunicava e se expressava bem, e agora no relacionamento que a Viola tá tendo dificuldade. Não era isso. A família já vem com uma grande dificuldade de comunicação, de se expressar, de se impor, ou de... até mesmo de expressar uma ideia. Tipo, eu gostei dessa ideia. É, porque eu acho que um dos... não sei se é um sinal, mas uma das características do autismo é essa questão da reclusão, né, de você segurar muito esses pensamentos. Então, gente, sempre que a gente tem uma questão que a gente tem que resolver, eu acho que a grande dificuldade que a gente tem é realmente que a gente não resolve. Isso acaba se tornando uma bola de neve lá mais pra frente, quando pode ser tudo resolvido facilmente bem no começo, né, se fosse, se tivesse essa abertura. Então, a gente tem batalhado bastante nisso. É, e eu acho que não é só, por exemplo, que alguém pode simplesmente chegar e falar pra mim, tá, mas é só falar, é só fazer. E não é, eu tô com todos os pensamentos na minha cabeça, eu sei o que que eu preciso falar, mas chega na hora. É um turbilhão de... Simplesmente não sai. É, é um turbilhão de ideias, né. E aí ele começa, ai, mas só fale, o que que foi? Me conte, me explique. E eu não consigo. Eu não consigo. E assim, eu vejo que as vezes que deram certo essa questão de comunicação foi quando ele começou a tentar adivinhar o que que poderia ser. Sabe, então, tipo, é isso daqui? E eu só fazia, tipo, não com a cabeça. Mas é isso daqui? Não é isso. Então, é isso daqui. É, mais ou menos. Daí, tipo, ele ia se encaixando até ele conseguir falar, você tá assim por causa disso, 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 disso? É, é isso mesmo, sabe? Então, principalmente, e eu tô falando assim, mais assim, quando eu tô, tipo, numa crise, quando eu tô nervosa, quando eu tô ansiosa, mas mesmo quando eu quero expressar algo bobo. Sei lá, tipo, ah, eu acho que a gente devia agir de maneira X com as crianças. Muitas vezes eu não consigo expressar, eu não consigo falar exatamente o que eu quero. Então, acho que é aí que entra, né, vai entrando os conflitos. E aí entra os conflitos, daí entram as intrigas, as, né, e aí acaba se tornando uma bógena, como eu falei. Então, acho que é muito importante para um casal típico, né, e mesmo que talvez você não tenha nenhum diagnóstico, também acho que serve pra qualquer tipo de casal, são canais abertos de comunicação. E sempre começar, né, do intuito de você tentar entender o outro, e não levar pro lado pessoal, né, porque você entende muitas vezes, mas às vezes a gente um ou o outro aqui fala uma coisa e leva pro lado pessoal. É, e algo bem importante a ser feito em relação, né, ao se relacionar com uma pessoa autista, é a pessoa que não é autista conseguir ter mais empatia, e demonstrar essa empatia pela pessoa autista. Então, quando eu chego com alguma dificuldade, com alguma ansiedade, com algum nervosismo, com alguma reclamação, qualquer outro tipo de coisa, é mais fácil quando você se coloca no meu lugar pra mim entender. Sabe, então, por exemplo, eu... A minha seletividade alimentar é com comidas congeladas, eu não consigo, o cheiro fica muito ruim, comida no micro-ondas me dá um... Uma sensação muito ruim. Então, assim, a pessoa simples... Tipo, se eu tô ali na cozinha e vem um cheiro ruim, eu tipo, nossa, ai, nossa, que cheiro ruim. Não falar, a pessoa não falar, tipo, ai, que frescura, ai, não acredito, sério que você tá assim por causa... Sabe, não falar esse tipo de coisa, e sim, tipo, só... Se não tiver coisa boa pra falar, então só não fala nada, entendeu? Só aceita ali que pra aquela pessoa é algo ruim. Né, mesma coisa, por exemplo... O Marcel é... Ele não come carne de camarão. Eu como. Mas você não gosta. Não faço questão. Então, assim, é... Mesma coisa, eu ficar, vai, come? Ai, só come. Ficou forçando a pessoa, ela também não vai gostar. É, acho que é importante. E ela não é autista. É, então acho que empatia é muito importante. Então acho que duas coisas que a gente falou, né, que ter canais abertos de comunicação, ter empatia, e eu acho que além disso, além de ter empatia, você tem que ser... É que o meu outro ponto que eu tinha falado, acho que a questão de eu não levar pro lado pessoal nunca, entendeu? Porque se a pessoa tá comunicando uma coisa pra você, se você leva pro lado pessoal, você já quebra esse canal na hora, entendeu? E a pessoa não consegue se explicar mais, entendeu? Então acho que a empatia, ela tá com uma ondada com essa questão de você saber exatamente que o que ela tá falando talvez não seja algo pessoal contra você, mas talvez seja, sei lá, uma crítica construtiva. Porque como o autista já tem dificuldade em se abrir, em comunicar, se a primeira coisa que a pessoa fala, a outra pessoa já... Ai, lá vai. Ai, o que que ela vai falar? Ai, nossa, você vai falar isso? Ai, nossa, não tô entendendo. Sabe? Tipo, se a pessoa já age de um jeito ruim, já dá um reforço negativo, essa pessoa não vai mais querer se abrir. E o que que vai acontecer? Ela vai se abrir com outras pessoas, você vai ficando de lado, a pessoa vai pegando confiança em outras pessoas que tão entendendo ela, e aí esse relacionamento vai servir pra quê? É, e pode funcionar algo tóxico, né? Pra relacionamento. Então, muito importante mesmo. Então agora, outro ponto que a gente se bate muito é a questão da literalidade. A Vale, ela literalmente... Literal... Literalmente, sou literal. E... Pra mim, que não sou literal, de forma alguma é difícil eu tentar relacionar com ela em vários aspectos, porque às vezes eu falo uma coisa e não é exatamente o que eu tô querendo falar, eu falo de um jeito, só que ela leva na palavra, no pé da letra, e isso causa muitos problemas, né? É, o que ele falar é aquela mensagem. Eu não vou assim... É, claro, hoje em dia eu tento dar uma interpretada, sabe? Eu tento pensar, não, mas será que ele realmente quis dizer isso? Ou será que ele quis... Eu fico matutando assim, mas o jeito que ele falar uma coisa é aquilo lá. Então, por exemplo, hoje à noite a gente vai comer macarrão, vou deixar a carne aqui. Ok. Então é isso que a gente vai fazer. Ou, ah, vamos escrever três... Sei lá, vamos pensar uma coisa nada a ver. Três artigos. São três artigos que a gente vai escrever, não é dois, não é quatro, são três. Sabe? Então, pra mim é muito assim... Aquilo. E essas quebras de informação... Repentinas, né? Quebra repentina, essas mudanças... Porque, claro, tem a questão da mudança na rotina, que também é um ponto que a gente acaba entrando em conflito, porque ele tende a mudar muitas coisas, e eu não gosto, eu gosto de seguir o que tá ali. Mas, essa questão, tipo, ela meio que vai desencadeando uma coisa na outra, né? É uma cadeia viciosa, viciada, digamos assim, né? Então, isso acaba dificultando muito, porque, de novo, acaba entrando na parte da comunicação. É. Do jeito que você fala, do jeito que você expõe as coisas. É. E isso é muito, muito, muito ruim pra uma relação, né? Uma outra dificuldade que muitos autistas têm, não é só colocar pra fora a informação que ela precisa colocar, mas também de entender os seus próprios sentimentos. é muito difícil saber exatamente o que que eu tô sentindo. É claro que a gente vai aprendendo com a vida e tal, mas mesmo assim, tipo, no momento de nervosismo, de estresse, de crise, eu, assim, tipo, apago tudo, entendeu? E é difícil. Então, assim, algo que pode ajudar a pessoa que não é autista valida, isso ajuda muito, a pessoa que não é autista validar o que a pessoa tá sentindo, sabe? Então, por exemplo, às vezes eu, digamos, eu fico chateada porque eu queimei um arroz. Pode ser algo super simples, nossa, vai ficar triste por causa disso, ah, é só um arroz, é só fazer outro, ou é só jogar esse fora, ah, só comemos assim, só come a parte de cima. Isso é uma coisa, isso é um fato, e é algo ok. Sim, é a praticidade. Mas pra pessoa, isso não vale só pra autistas, né? Mas pra gente ainda é mais, eu acho que é mais acentuado aquilo. Mas é você, por mais que seja algo bobo pra você, por mais que seja algo nada a ver, valide o sentimento, porque aquela pessoa, ela sabe que é só fazer aquilo pra resolver, mas ela está chateada com aquilo, ela ficou frustrada com aquilo. Então, por exemplo, se eu tô animada pra fazer o almoço, e acabo queimando o arroz, e às vezes eu tô nervosa, às vezes eu tô até de TPM, e dei como é chorar, e fica nervosa, é simplesmente, é mais fácil falar assim, nossa amor, ó, entendo, abraça, eu também fico muito frustrado quando eu queimo alguma coisa, ou quando eu estrago alguma coisa, eu sei que você tava animada em fazer, mas ó, vamos fazer de novo, vamos fazer outra vez, garanto que na segunda vez vai ficar bem mais gostoso, sabe? Tipo, você validar o sentimento e não fazer a pessoa parecer uma besta por estar nervosa. Sentindo o que tá sentindo. Exato, tipo, ninguém escolhe sentir o que tá sentindo, o sentimento só vem. Vem da bagagem, vem da sua criação, vendo o que você viveu na infância, na adolescência, vendo o que você vive na fase adulta, vendo de como você enxerga o mundo, e a outra pessoa, por exemplo, digamos nós, o Marcel, ele não cresceu comigo, né, na infância, na adolescência. Ele não foi criado, não teve irmã, ele não foi criado por pais parecidos com o meu, são muito diferentes, e por mais que a gente seja casado há quase 12 anos, ele não é, ele não entende o meu pensamento, e mesmo se eu pegar os meus irmãos, eles vão entender mais algumas coisas, mas não vão entender completamente. Então você, então a pessoa, né, no caso, ela não pode falar, não, 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 você não tá sentindo não, nossa, tá triste quase, não, você não sabe, a dor é minha, e não custa nada, o seu parceiro, sua parceira, filho, mãe, pai, validar aquilo, olha, puxa, sinto muito, vamos, eu tô aqui com você, vamos em frente, eu vou te ajudar, vem aqui, dá um colinho, dá um abraço, conversa, pensa, veja o que a pessoa gosta, e valide os sentimentos. É muito importante mesmo, e eu acho que eu sou muito, posso dizer que eu tenho muita dificuldade com isso, né, acho que justamente porque eu tenho, pelo meu, minha bagagem, assim, de crescimento, foi muito assim, ó, engula e vai em frente, entendeu, e acho que, isso acontece em muitos casais, né, essa questão de validação dos sentimentos do outro, né, do seu cônjuge, é bem, às vezes bem precário, né. Mas, não é nada que o casal não possa aprender, é, a gente tá aqui pra ser uma, uma, um exemplo vivo disso, né, uma testemunha, porque realmente a gente vive isso diariamente, e a gente sabe quão difícil é, então, acho que a questão de você simplesmente desistir, às vezes não é válido, porque você vai encontrar os mesmos problemas com outras pessoas, e assim por diante, né, então é bom você se encontrar, conversar, e fazer aqueles passos que a gente falou, né, que é a questão de validação dos sentimentos, a questão de você ter empatia, e abrir canais de comunicação, né, que sejam sem, sem pré-julgamentos. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aguardem que vai ter um outro vídeo, onde a gente vai falar, todas as coisas boas, pontos positivos, é cheio de só falar das dificuldades, os pontos positivos também. Se você curtiu esse assunto, e curte tudo que a gente faz aqui no canal do Family On Board, tanto aqui como no Instagram, no TikTok, se inscreve no nosso canal, nos ajuda demais, e vai deixar você sempre dentro daquilo que a gente vai trazer em termos de conteúdo, tá bom? Um grande abraço, até mais. Tchau!